a galera hoje é o seguinte meus amigos eu vou fazer o seguinte vou pegar o busão escolar da prefeitura e vou puxar um paredão de som e vou passar pela blitz policial para ver o que é que acontece se não vai errar em quadro se não é reclamação se não vai perder o emprego de motorista de busão vamos ver se isso vai dar certo tá esse aqui é o monstro busão escolar agora vamos pegar o busão escolar selecionar um busão escolar naquele modelo para quem não conhece joguinho quiser baixar ele é carro baixo tá na descrição aí ou você pode ir na playstore pesquisar carros baixos morou para entrar no busão tem que ser para esse outro lado aqui ó um pouquinho apertar não consegue passar com o personagem ó é um jogo de carro rebaixado meus amigos é o único né que tem na para você baixar aí um busão escolar assim ó o único jogo de carro baixo tem um ônibus de escolar tá outro desse você não vai encontrar morou aí ó olha só o busão escolar até no jogo dá você pode baixar o jogo adquirir ele morou abaixou o jogo melhor ganha dinheiro no jogo você pode baixar o jogo e tá assistindo anúncio para conseguir dinheiro ou você pode ganhar dinheiro na forma divertida que é fazendo entrega de gás com assaveiro morou é isso mesmo consegue trabalhar no jogo tá de alguém bem completo cima de trabalho tudo mais você pegar a carretinha com som tem aqui na oficina tá no seu jogo também tem tudo isso que eu tô jogando aqui morou não é sugestão só para mim não é versão para todo mundo um daquele rolê maroto o mapa do jogo é diferente vem o cara questão de qualidade do jogo depende do seu celular tá no meu celular uma na qualidade do jogo é muito top tá porque eu sei lá é evoluído câmera boa né não é tão evoluído assim 2019 o modelo meu celular quem tem um celularzinho mais antigo um j5 um celularzinho mais antigo cara vai ter o celular vai ver o jogo com gráfico bem ruim tanto com gráfico baixo gráfico alto tá isso aí é variável tá consegue vir aqui na oficina aqui para o busão se quiser mexer na suspensão dele vamos ver aqui a configuração que tem para fazer no ônibus escolar é rebaixar troca a roda consegue trocar a roda do busão se você trocar a roda aqui você vai perder a roda original dele tá então isso aqui fica a opção de cada um é pintar o ônibus tá não vai dar certo você pintar o busão que ele não pinta tá que é isso que você pintar rebugar tudo a suspensão você consegue mexer eu vou deixar a frente um pouquinho baixa não tão baixona demais né a traseira vou deixar padrão que tá mesmo vamos lá pegar a carretinha de som para nós ver se vai dar bom isso mano passar na blitz com busão escolar puxando o paredão de som tá velho vamos ver ficar com busão escolar tá um pouquinho ruim de conseguir acoplar o paredão mas consegue eu só tentar consegue um pouquinho ruim mas consegue eu alinhar aqui o busão certinho para acoplar acoplou é não acoplou tá um pouquinho chato eu consegui acoplar aqui com busão mas dá certo pegou será não pegou vamos sofrer para conseguir acoplar essa carreira carretinha não no busão em manhã fica da hora cara o busão escolar puxando o paredão de som não deu certo agora não era mexer na suspensão do ônibus não tá opa não pegou vai vai na trabalho vai voltar arrumando isso depois vai ficar melhor para pegar a carreira e não deu certo não galera não consegui acoplar não foi é porque o ônibus é com a traseira muito alta da ligada se eu rebaixar a traseira do busão vai pegar choveu rebaixar a traseira dele ó aí eu consigo fazer o seguinte rebate a traseira dele aí depois eu pego a cara entra aqui com a carreira tinha uma suspensão já era foi de boa se não conseguir pegar vou causar o vídeo da pegar aqui de boa porque já vi vai dar um trampinho para conseguir acoplar tá mas consegue aí tomara que a copa de primeira aí a copa do primeiro né foi de primeira porque eu rebaixei é a traseira do busão tá aí vamos vir aqui agora e ajustar a suspensão da traseira tá o bom que não buga nada tá você pode vir com carretinha aqui e arrumar de boa suspensão do carro aqui ó ó o busão suspensão traseira vamos deixar assim ó só sair da oficina agora aí saiu 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 dando trabalho hein na trabalho de sair mais sair aqui ó eu parro busão tem força hein ônibus escolar puxando a carretinha de som ó vamos ver aqui que ficou essa belezinha né eu vou até descer do busão aqui vocês vêm olha só como ficou mano aí ó os alunos vai para o colégio diferenciado em se parar na blitz lá qual foi isso aí para não que vai ter uma apresentação escolar no colégio vamos levar o paredão lá para os alunos fazer apresentação mas já tá em época de férias então eu vou ter que dar uma desculpa muito doida hein vou ter que dar uma desculpa muito mais muito doida para os policiais aí tô preparado já sabe a peça maluquice em que eu tô preparado já e vamos passar por lá vamos passar por lá para ver a reação dos policiais aí a primeira pessoa do busão é o interior do busão e é bem realista nesse homem escolar as cadeira quem já deu um desse tá ligado hein é desse jeitinho mesmo câmera de fora outra câmera diferente a câmera aérea né eu posso ligar e fica aqui eu sei trabalhar dá um ligue e ali está a blitz mano ali está a blitz em o policial já tá ali em pé já ó meus amigos isso vai dar ruim velho policial tá de costa aí e passou foi de boa passei de boa passei batido na blitz em passei batido então é sinal que vai dar aqui tá bom hein e eu vou pegar voltando é que contra a mãe não né que contra a mão não ou para opa a carretinha rodou não foi e tem que passar devagarzinho aqui para não enganchar o paredão na velha alguma coisa aqui não conheço na viatura mano passei foi suave cara se policial não embaçou um pouco não hein e o diesel do busão tá acabando hein como vim aqui abaixo de ser ó e abaixo de ser o alau tem que tá enchendo o tanque cheio só sair por rolê de volta mano deu bom hein deu bom não deu nada não os policial nem ficou só olhando mas nem enquadrou nós é cara então sinal que deu bom não fazer não vai dar ruim para mim eu não vou perder meu emprego de motorista do busão escolar né do seu trabalho agora em 2023 hein nós estamos com o busão em mãos para fazer alguma corre se precisar para prefeitura né ó que massa ó a visão aqui ficou top em busão escolar puxando um paredão de som velho e ainda passamos na blitz para testar os policiais e será que nós deu sorte aos policial mesmo foi de boa e eu acho que fosse policial que é de boa tá não importou muito você um transporte público né sei lá tá pensando que é parecida na prefeitura fazer uma festa né então me veste para de final de ano já né então pode ser isso deixa o like então aí no vídeo deixa o comentário também se for novo no canal se inscreva sempre tentando trazer uns conteúdos diferenciados para vocês ó e comparar o busão aqui ó o tamanho dos escolar aí o busão escolar que da hora top top em falou valeu fui marcha que marcha em baixo jogo aí você tá se divertindo aí jogando o jogo no final do ano e final de semana também só marcha que voa falou valeu fui